Por que tu deixou teu chifre visível? Não deixei meu chifre visível não rapaz, toma respeito. É o rabo invisível. Oxê, tu tem que falar com o menino aí, fala com eles. Fala com nós, meu rapaz. Ei Dudu, vem aqui. Dudu. Vem cá. Vem cá que hoje eu quero fazer um negócio bonito aqui com você papai. Está aí com raiva? Já está zangada rapaz. Hoje tu vai ficar feliz porque eu vou colocar você para ficar invisível. Acredita? Vai para cá, vai para eu. Tu hoje vai ficar invisível. Acaba até com raiva. O que foi? Estava brigando com uma brutinha de novo? Hoje tu vai ficar invisível e Françaí e Brutinho e Nathanael que estão ali. Vão presenciar isso. Ficar invisível. Não está acreditando não? Ele vai ficar invisível. Você não está acreditando não? Hoje vai ficar invisível Dudu. Nathanael também que está ali vai presenciar. Tu acredita Nathanael? Acredito. Acredita Nathanael? Acredita de saber este direito aí. É outro jumento? É outro jumento não. Ele sabe porque eu já fiz na frente dele também. Ai ai. Ele sabe que fiz. Fazer menos? Não. Se eu fazer menos não. Eu fiz uma mente dele. É comprovado Dudu. Comprovado Thiago. Aqui eu vou colocar o pano assim. Tu não vai ver nada. Nada, nada. Aí quando eu tirar o pano de novo. Espera aí. Não é negócio de mulher não não? Que mulher? Maquiagem. Não. Pode tu ficar tranquilo que hoje não tem nada de maquiagem não. Se eu fizer qualquer besteira de passar alguma coisa de maquiagem. Ou qualquer coisa de passar. Tu pode tu quebrar o seu lado todoinho o meu. Não. O meu porquê. Tô chato. Essa peste não dá certo ainda. Quebrar o seu lado. Não rapaz. Calma. Quebrar pode ser o meu só. Só o meu. Eu vou colocar o pano aqui. Vou falar as palavras mágicas. Eu quero que você... Vem para cá. Tu não está acreditando? Vem presenciar aqui. Fica quietinho Dudu. Tranquilo. Eu vou falar as palavras mágicas. Quando eu tirar o pano ela vai ver o que é que o coro vai comer mesmo. Os caras não estão acreditando, mas vamos ver. Wala shibumba. Shalambambé. Shuala shimbiba. Shimbarelé. Yoleha. Shibá. 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 Shibó. Três. Silêncio rapaz. Três. Dois. Um. Oxi. O que é que eu falei para vocês que o cara ia ficar invisível rapaz? Eu estou invisível. Está invisível Dudu. Está falando aonde? Cadê? Está aqui. Eu estou invisível. Agora eu vou sair invisível por aí. Vai sair invisível por aí. Fala isso aí. Calma aí por ti. Fala bem. Primeiramente o que é que eu te falei. Você queria deixar ele invisível. O que é que eu te falei? O que é que eu te falei? Mas foi que tu fez isso? Eu aprendi meu filho. Eu aprendi. Eu também. Mas tu sabe me botar de volta. Não, calma aí. Mas tu sabe me botar de volta. Não sabe? Correu? Calma rapaz. Calma aí. Mas tu sabe me botar de volta. Não sabe? Eu sei. Eu sei. Tu sabe botar a menina de volta. Não sabe? Sei rapaz. Dudu, mas agora eu te pergunto. Tu gostou de ficar invisível? Tu está aonde? Gostei. Cadê? Cadê tu rapaz? Cadê tu? Cadê tu? Aqui ó. Eu aqui. Ai beleza. Pegou o inimigo. Eu aqui. Ei. Se ele sair por aí bicho assim. Tu é doido de chegar na escola por exemplo invisível. Eu doido. Mas tu sabe me botar de volta de novo. Sabe? Você rapaz. Cadê tu? Vem aqui. Eu aqui ó. De tu Dudu. Olha aqui. Pega o braço dele aqui ó. Mas depois eu quero ir para o fainéu também. Aqui também. Fainéu também para ir para a escola. Tu é doido. E agora? Agora eu estou acreditando né? Agora a pessoa não presta nem comprar mais roupa. Andando nu. Oxê. Quando for passar invisível não é não Nathanael? É. E aí Nathanael? Os caras não estavam acreditando na gente não. Mas tu está vendo doido? Não sabia pô. Ei cura a câmera. Dá de ver? Não está aparecendo dentro de cura a câmera não? Não errei não. Só errei vocês três ó. Oxê. Ô doido. Tu é doido. Mas agora isso aí é para vocês acreditarem em mim. Isso é só para vocês acreditarem em mim. É. Qual é a hora de volta? Normal? Volta? Eu sei rapaz. Volta de volta Dudu. Tu já quer Dudu voltar? Quer. Quer. Não. É só um pouquinho que eu quero ficar normal de novo e depois tu me volta de novo. E visível de novo né? Aham. Rapaz Dudu. Cadê ela? De que ela está feliz. Pela voz dela eu estou conhecendo que ela está feliz. Cadê? Eu aqui. Aqui. Agora pressão fica de frente para cá Dudu. Tu está de costa ou está de frente? De frente. Agora eu estou. Está de frente né? Está perto de... Ele está por aqui perto de tu? Eu aqui. Ah. Vergonha. Tu está de frente ou de costa? Vergonha aqui. Está me vendo? Está me vendo Dudu? Estou. Pronto. Tu vira de frente para mim. Aham. Eu quero botar esse pano aqui sobre você. Não sei onde é que tu está. Onde é? Eu aqui ó. Onde? Aqui. Peguei. Peguei o braço e a cabeça. Pronto. Agora eu vou falar as palavras mágicas de novo aqui. Ah meu. Agora eu estou segurando sozinho. Agora eu estou segurando. Você não vou. Xalaximbumba. Xalaxua. Dudu vai ficar normal em 3, 2, 1. Caramba. Eu estou pegando Lord de novo. Pekem bom. E aí é meu Deus. Euo ... E aí eu vou estou chamando de novo. E aí é meu Deus. Entendido isso aí não vai dar certo. E aí é essa ascura. E aí é meu Deus, não ficou normal não? Cataani eu estou com normal. Cadê? Cadê Maru? Cadê Maru? Cadê Maru? Você pessoal está fazendo pra mim agora. A tua família ficou nanada. Agora eu tinha visto que ela vai fazer. Ai ainda disse. Meu Deus do céu, não está funcionando não isso, meu Deus. Vamos tentar outra vez. Um dia a gente vai tentar outra vez. Vamos? Mas eu te disse, não vamos fazer isso, não. Não vamos fazer isso. Isso o que, menino? Quem estava mandando fazer ainda era tu, não, diabo? Meu Deus. Se mamãe me vê em vizinho, ela me mata. Meu Deus. Se mamãe me vê o quê? Vem cá, Dudu, cadê tu? Estou aqui. Se o que é, foi que eu disse? Se mamãe me vê em vizinho, mata ele. Cadê, cadê tu? Meu Deus, eu aqui. Está aqui. Relaxa, rapaz. Eu vou tentar mais uma vez. Por que que tu não pintou teu chifre? Desgraçado. Pintou? Não, não foi pintar não. Aqui é mágica. O negócio é pintar na sua, se pintar ela faz. Só tentar tirar a tinta. Cadê? Tchau. Eu aqui, meu Deus. Tenta mais uma vez. Pegou ele. Aqui, está aqui, minha frente. Está aqui, minha frente. Está me vendo? Estou, estou. Está aqui. Deixa eu botar aqui. Oh, meu Deus. Agora ele vai ficar... Agora eu não vou ficar mais invisível. Invisível? Invisível tu já está. Nós estamos tentando aqui na luta para não ficar normal. Ele vai ficar desinvisível. Desinvisível? Tenta mais uma vez aqui. Xalá... 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 Eita, meu... Ah, meu Jesus. Me bota na mão de novo, Marcos. Meu Deus. Eu nunca imaginei que isso podia dar errado desse jeito. O que é a mão, meu Deus? E agora? Eu estou invidindo para ficar invisível para você. Meu Jesus. Marcos, como é que tu faz no negócio desse, Marcos? Oito, Francesco. Me ajuda aí, porra. E eu? Eu sei como é que conhecei isso. Mas aqui tem que dar uma pila. Tudo a chefe de água no rei. Aí, Marcos. Acho que não dá certo ele, não. Lembrando de quê? De um negócio que eu tinha assistido. Mas com ele acho que não vai dar certo, não. Brutinha, estou desesperado, porra. Agora já era ficar assim para sempre que ninguém é mais negro, porra. Pelo menos tenta o negócio. Pelo menos tenta o negócio, porra. Pelo menos tenta o negócio, porra. Tentar? Um homem no filme. Eu vi o filme. Tinha feito o mesmo negócio que tu. Só enviado a mesma palavra. Jogou o pano em cima do homem. Sim. Aí foi e mandou o homem dançar. Tirou o pano em cima e mandou o homem dançar. Rebolar. Rebolar e já ficou bom. Ficou desinvisível na hora. Ficou normal na hora. Apareceu na hora. Na hora que ele dançou, ficou normal. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Rapaz, vai funcionar com ele dano. Ele era um homem já grande, já. Brutinha, qual que é? Cadê ele, Dudu? Eu aqui. Eu aqui. Eu aqui. Vamos tentar amarra a vez. Primeiro eu vou tentar amarra a vez aqui. Meu Deus do céu. Cadê tu? Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Fé em Deus. Vou falar umas palavras diferentes aqui agora. Iuuu. Iuuu. Abababum. Iabababum. Iaaaababum. Iuuu. Iuuu. Não, não. 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 Não, brudinha. Só tem uma solução. Faça o que tu disse aí, Dudu. Faça o que tu disse aí. Vai que tu disse aí que eu não tomo mais... Caramba, velho. O menino não está invisível. Não. O que ele colocou invisível foi tu? Pois vai. Não. O negócio que tu disse que ele ia fazer isso aí. É. Só ele rebolar. O homem rebolou e voltou ao normal. Pois manda ele fazer aí. Cadê tu, Dudu? Ele está para cá. Dudu? Ela está aqui perto daqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Fala aí o que o menino disse. Como é, Brudinho? Explique direito que eu não sei não. Não. Vamos colocar a mão na mesa aqui e rebolar. Que o melebre era assim. 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 E numa mesa. Numa mesa? Cadê ele? Vai aqui. Vai lá, vai na mão. Fala aí. Eu tenho que fazer do mesmo jeito. Vai, faz logo. Faz logo onde tu está. Não pode ser de outro jeito. Fala, menino. Vai ficar logo diz invisível. Oh, meu Deus do céu. Se a senhora está fazendo normal, pior que agora a gente não sabe, doido. Nós não vê. Tu está fazendo direito? Sei lá. Tem que rebolar. Rebolar com a bunda. Oh, meu Deus. Oxi. É melhor descender no chão que é para para lá. Para para lá. Não. Melhor até ir se rebolando até lá. Desce, desce. Rebolando até o chão aí. Oh, meu Deus do céu. Não. Agora eu não sei se está ficando bom, doido. Como é que nós veio? Tu está fazendo direito? Eu digo que ele não está fazendo não. Que não ficou normal. Não apareceu ainda. Não apareceu ainda não. Nós não estamos tirando ainda não. Rebola bonitinho. A mulher. Onde é que tu está? É sério. Eu estou fazendo sério. O homem rebolou e ficou normal. Ai, meu Deus. É porque ele está aparecendo, pô. Está aparecendo? Eu não estou vendo, doido. E agora, doido? Não, não ficou bom não. Eu acho que ele está fazendo isso. Ele não vai ficar mais normal, mas não. Se tu não não sabe direito. Ei, Jesus. O jeito é eu tentar mais uma vez aqui. Oh, meu Deus do céu. O que é que eu queria fazer nessas mágicas, Jesus? Não, não. Bola de lascar mesmo. Cadê tu? O amigo dele ficou desinvisível. Cadê tu? O amigo de Natanael funcionou. Foi, Natanael. Ficou. Lá ficou bom. Cadê ele? Oh, eu aqui. Vem cá, menino. Fazer mais uma vez aqui. Cadê? Tentar mais uma vez aqui. Oh, Jesus. Jesus. Jesus não, rapaz. Tem que agradecer, rapaz. É invisível para sempre. Xalabombom. Xalabombombé. Porque tu deixou teu chifre invisível. Não deixei meu chifre visível não, rapaz. Tu há respeito. É o rabo invisível. Poxa, tu tem que falar com o menino aí. Fala com eles. É que como é que ele, rapaz? Poxa, ele não estava nem querendo. Que não estava querendo o quê, rapaz? Aê, rapaz. Eu sabia que eu consegui... Normal. Está normal agora. Está normal. Olha para a câmera. Agora nós estamos te vendo. Está normal. Estão me vendo agora? Agora vamos fazer de novo para tu ficar invisível de novo. Não. Mas eu sou doido. Vem, rapaz. Fica invisível no canal. Vem, quero mais não. Agora não quero mais não. Não quero mais não. Não quero mais não. Não quero mais não. Não quero mais não, rapaz. Não quero mais não. Não quero mais não. Vou botar uma coisa para ele ficar invisível. Ei, Dudu. Dudu. Se dá a primeira vez que ele quase não te tira do invisível. Imagina na segunda, hein? Deixa eu botar. Tira. Então é isso, galera. Se você gostou deste vídeo, já deixa o seu like. Criança é bom que é inocente. Deixa o seu like e se inscreva neste canal.